Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni, como estamos assim hoje iluminados ao sol? E vim, porque olha, eu sei que tinha criança chorando, confusão, gritaria na pracinha, mas essa semana teremos vídeos de comprinhas de varejão, que eu sei que vocês amam, e me pedem sempre, gente, fui comprar umas coisinhas de inverno dessa vez, e quero mostrar pra vocês, tem bastante coisa linda, eu comprei uns suéteres muito maravilhosos, super diferentes, mas antes de começar, vou chegar mais perto até pra conversar melhor com vocês, que eu sei que tem uma galerinha nova que chega sempre aqui no vídeo, e pra quem ainda não tem ciência, que eu sei que vocês me perguntam sempre quando eu posto vídeo de comprinha, gente, tem quatro vídeos aqui no canal sobre os brechós que eu visito, mostrando todos eles, tá? Visitando todos eles, com endereços e localizações de cidade, etc., que são em Curitiba e em Foz, tá bom? Então eu já vou deixar aqui na descrição também desses lugares que eu costumo frequentar, esses brechós de hoje, do vídeo de hoje das comprinhas, são os brechós de Foz, porque eu ainda tô aqui, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar já com esse suéter maravilhoso, gente, insuperável, assim, me ajudem a superar a beleza dessa peça, porque eu não superei, não sei vocês, mas olha, que coisa mais linda, já tô com ele no corpo, já ele é super quentinho, hoje tá super friozinho em Foz, então por isso que eu já fiz uma comprinha pra fazer o meu estoque desse inverno de pecinhas diferenciadas. E ele, olha só, ele tem essa parte aqui de trás, gente, eu não sei se vocês estão enxergando, porque eu não vi muito bem como é que tá o enquadramento aí, mas ó, ele chega até aqui embaixo da bunda, e ele tem o tecido dele, ó, ele é todo bordado, tá vendo? Então ele tem umas lantejolinhas nele inteiros, as mini lantejolinhas que conforme você vai se mexendo, ou ele vai dando um brilhozinho, coisa mais linda e rica esse suéter, 5 reais. Aí, gente, já tô aqui também com algumas outras suéteres. Ah, vou mostrar esse aqui, que ele é bem semelhante a esse que eu comprei, também é um mimo de peça, é da Urban Eco, também foi 5 reais, foi 5 reais, olha que coisa linda, ele tem esse detalhe aqui, ó, ele abre, você pode usar aberto ou fechado, e ele é na mesma pegada, ele tem essas lantejolinhas pelo tecido dele inteiro, pela lãzinha dele inteira, então ele também tem essa mesma nuance de brilhinhos que é esse que eu tô no corpo. Olha como é lindo, gente, que peça rica! Ah, perfeito, né? Sem defeitos. Aí também, olha que coisa mais fofinha, peraí que tem um cabelo aqui, olha que coisa fofa esse aqui, essa peça, gente, eu achei ela muito chiquezinha. Ela é da Siberian, ó, da Siberian, e tá vendo como a lãzinha dela é super delicada, ela é uma peça assim, é um mimo de peça, sabe? Super chiquezinha, assim. Ela tem um detalhe aqui, ó, que é, na parte da frente também é menor do que a parte de trás, então ela tem um detalhe, assim, coisa mais linda essa peça também, eu já acho que ela é mais meia estação, né, porque ela é bem fininha, bem delicada, então coloca uma t-shirtzinha enquanto tá fazendo só um bentinho, sabe? Gente, eu amo essa cor, eu achei essa peça um brinco, super delicada e também não tem defeito nenhum. A maioria dessas daqui foram 5 reais, essa aqui foi 2 reais. Também nessa pegada de cardigazinho tem esse aqui, ó, que tá fechado agora, né, eu fechei porque eu lavei ele, mas você pode abrir e usar ele abertinho, então ele vem com esse cintinho, que tem um botão também, ó, o mesmo botão dele, e também é uma peça super linda, 5 reais também, ó, ele já é mais compridinho, bem quentinho, também dá pra usar com uma legging, com uma t-shirt, com uma luzinha, olha, que lindo também, também tem esse detalhe aqui na manga, ó, um detalhe na manga, assim, meio dobrado, ele já vem dobrado, tá vendo? Tá bem novinho, já tirei umas bolinhas dele com o papa bolinhas, mas acho que ainda dá pra tirar mais. Nunca suficiente, né, gente? Meu Deus, como o lã é um troço, né, por isso que eu sou a melhor amiga do papa bolinha. Esse aqui também é muito chuchuzinho, né, esse suéterzinho. Ó, ele também tem uma manguinha naquele esquema punhozinho mais largo, e ele é um transpassadinho, olha que peça mais chiquinha, sério, pra você pôr com uma sainha, assim, ou, entendeu, com uma calça mesmo, mas olha, ele tem esse detalhe dessa fivela, e ela é transpassada nesse lilazinho, assim, meio rosadinho, envelhecido. Achei muito linda essa peça, foi 2 reais essa daqui, e eu achei tudo, muito chique, achei ela bem chiquetona, assim, transpassada. Essa daqui também foi 2, gente, mas olha como ela é diferentinha, listradinha mais pro dia a dia mesmo, eu gostei bastante, ela tem a manga caneladinha, assim, de lazinha também, e eu adoro esses tons aqui, ó, então é o beijinho, preto, né, só que esse preto ele tem todo um trabalhadinho, ó, tá vendo, de brilhozinho também, preto, o magenta, burbundi, né, vinho, o bege e o verde, assim, militar, musgo, eu amo, então, assim, gostei pra usar no dia a dia, jogar com uma calça jeans, uma sainha jeans e tal, né, colocar um coturno, eu acho que é uma peça bem bonitinha, bem rocker, dá pra pôr uma corretaria aqui, gostei, adorei esse detalhe dos brilhozinhos, assim, pra já puxar junto com os acessórios. Esse aqui também é lindo, ai, gente, vocês sabem, né, vocês já conseguiram perceber que eu amo esse tipo de verde, e, ó, essa aqui foi R$5,00, olha como ela é linda, 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 né, toda trabalhadinha também, como é aqui, é na manga, ó, não tem muitos detalhes, mas ela é mais compridinha, então, eu adoro esses suéteres, assim, mais compridinhos, porque eles esquentam bastante no inverno, sabe, não fica entrando corrente de ar pela barriga, sabe, ai, gente, sou velha, gente, tenho 95 anos da mente, né, aqui vocês estão me vendo 26, mas na minha cabeça eu tenho 95. Gente, semana passada eu recebi um comentário de uma maravilhosa aqui que fez meu final de semana, ela comentou algo assim, eu não vou lembrar certinho as palavras dela, mas ela comentou assim, ai, é, fico muito feliz em ver que você é tão novinha, gosta tanto de comprar e prechol, porque as adolescentes hoje em dia não querem saber disso, e fiquei me sentindo, né, gente, porque eu fiquei assim, ó, me escondi, né, não falei nada, mal ela sabe que eu já tô quase chegando no cinto. Amei o adolescente, fiquei feliz, confesso. Mas, enfim, como eu sou idosa, adoro esses luzinhos assim, amo essa, 5 reais, linda essa cor. As próximas duas também são nessa mesma cartela de cor, como eu vou me perdoar, gente, ó, se eu não usar todas na mesma cartela, eu tô sempre formando as coisas, então, umas vezes eu uso como blusa, outras vezes eu faço sai, faço um cropped e tal, enfim, as peças são tão baratinhas, né, gente, que eu não posso deixar. Essa aqui também, vou começar por essa aqui, ó, que também é um verde, mas é um pouquinho mais escuro do que a outra que eu tava mostrando, então, olha como ela é bonitinha também, ela é toda cheia de um fio também dourado, ó, um fio dourado passando pelo suéter, assim, no meio da luzinha também, e ela também tá super novinha, essa foi 2 reais, foi 2 reais, essa foi 5, acho que foi 2, gente, acho que essa aqui tava na seção de 2, mas olha como é bonitinha também, achei super fofa, ó, nessa cartela de cor, bem simplesinha, mas assim, uma blusa básica que é mais chiquezinha, adoro. A outra também, essa mesma cartela de cores, mas ela é um pouquinho mais puxado pro cinza, um verde mais puxado pro cinza, mas bem, assim, mais apagadinho, ó, que linda, show, né, olha isso aqui, gente, rica, nem parece que tem 25 centavos na conta, bancária, olha que linda, da Blue Steel, que eu acho que é rachuelo, Renner, nunca sei, gente, mas eu sei que é a marca brasileira dessas fast fashions, mas assim, adorei também esses badulacks aqui, muito rica, chique, também a parte da frente é menor, nossa, hoje o equilíbrio tá complicado, pior é que a pessoa tá toda linda, maravilhosa, hoje botei até uns cílios pra vir ver vocês aqui, gente, maquiei todinha, tá, que eu fui no Paraguai, mostrei, inclusive, vejo o vídeo das comprinhas do Paraguai, que dei várias dicas, mas ó, tá vendo, coloquei até uns cílios pra vir ver vocês, hoje daí a pessoa me coloca um... Aí eu vou mostrar umas que eu já lavei e que estavam nos cabides, vou tirar do cabide aqui pra mostrar pra vocês, sabe aquela bendita daquela jaqueta puffer que eu tô vendo por tudo quanto é lugar aí, inclusive a Zara fez várias, assim, diferentonas, tanto colete como jaqueta cropped, né, jaqueta cropped ou normal, então, quase R$1500, né, a minha custou R$10. R$10, ó, é uma puffer, tá vendo, que é aquela tudo, pra quem ainda não se ligou na tendência da geração Z, ó lá, ela é toda, assim, acolchoadinha, sabe, jaqueta acolchoadinha, então, essa daí, bem conhecida a nossa, e tem uma manguinha e tal, assim, confesso que eu, né, uso mais pela razão de ser, assim, porque eu acho bem quentinha, ó, ela tem um detalhezinho que deixa ela mais puffer ainda, que você pode ajustar ela aqui, tá vendo, na cintura, quando você veste, tem o detalhe da... do gorro que você pode tirar, eu tô pensando, de repente, fazer ela croppedzinha, assim, ó, quem sabe tirar esse bordado aqui e colocar uma outra coisa, eu já fico pensando mil coisas, né, a pessoa não é rompente, mas enfim, gente, R$10,00 a jaquetinha da moda, eu amo, ai, tudo pra mim, outra também, Marave Chaucer, olha aqui, peraí, ai, ah, tá, entendi, aqui o negócio tava na frente do outro, tá, ó, essa aqui também, couro genuíno, gente, genuíno, essa aqui foi quinzão, hein, quinzão, porém vale cada centavo, ó, é dessa grifisona aqui, Frankie Amaury Leather, então é de couro puro, genuíno, olha que legal, eu achei que ela tem esses detalhes aqui, assim, ó, esse bolso que dá o jeito do busto, sabe, e couro é aquela coisa, né, gente, é só pra você pôr por cima da... de um tecido mais quentinho, porque eu acho que não esquenta nada, vocês também têm essa impressão? o que que tá batendo aqui? Ah, é o zíper, ó, batendo aqui, mas enfim, vocês também têm essa impressão de que couro não esquenta muito? Eu tenho, acho que não é um tecido muito quente, acho que é mais pra fazer umas vibes, assim, mas olha como no corpo ela fica chique, assim, rainha do gado, vocês não acharam? Achei linda, gente, por quinzão, adoro. Outra que tava no cabide, olha só, essa aqui da Mizuno, também foi R$5,00, ó, Mizuno original, né, e, ó, gente, ela é meio quentinha, eu comprei justamente porque branco não é muito uma cor que eu costumo usar em jaqueta, mas eu comprei pra ir pra academia mesmo, assim, pra fazer exercício físico e tal, agora no inverno você joga ela por cima, não tinha nada, assim, muito esportivo no meu guarda-roupa, essa é a primeira jaqueta esportiva mesmo que eu tenho, então pra ir pra academia e tal, maravilhoso, né, gente? Então, assim, pelo precinho tá tudo. Aí que também tava no cabide, ó, vou mostrar uma pecinha mais diferentinha, mas que também é de inverno, olha essa saia, caramba, R$5,00 também, olha que tudo, ela é um... uma camurcinha, olha que coisa mais linda, tá vendo? E ela tem todo esse detalhe, assim, meio vaqueira, senhora rica do Texas, olha que linda, amei, né? Muito linda pra usar com uma bota, assim, uma meia calça, achei tudo, gente. E, ó, o detalhe do zíper atrás, bem chiquinha, né? Tá bem novinha, gente, muito chiquezinha. Muito novinha e ela tem um stretchzinho, ó, então é super confortável, amei essa peça, achei linda a cor também, esse marronzinho, eu adoro. Aí também comprei uma manta, gente, olha só. Essa aqui você pode usar tanto pra você descobrir quanto pra você fazer um estilo por aí, né? Meu Deus, não tô achando o lado desse tem. Mas, ó, olha como ela é bonita, tava bem novinha e ela tem um botão, ó, não, né? Dois, agora que eu vi, ó, tem dois botões que você pode, tipo, prender em qualquer lugar da peça. Então ela ajuda você a fazer vários estilos. Então, assim, ó, você pode prender ela aqui, você pode prender ela aqui, ó, tá vendo como é uma peça que você só joga uma peça por baixo, assim, um suéter, alguma coisa, ela te deixa bem quentinha e super estilosa, bem chique, né? Eu adorei isso aqui, o tecido, assim, o... A lã é bem gostosinha, sabe? Nossa, bem gostosinha e bem quentinha, eu acho que isso aqui você só joga por cima. Você pode usar assim, pode usar assim, pode usar assim, então eu acho que é uma peça super versátil. Aí também lindão pra varia verde, né? Eu acho, assim, esse bitinho que se chama Peças Verdezinhos. Olha que lindo essa daqui também, é um cachecol. É lindão, verde também. E, ó, tem todo esse detalhezinho. Também foi dois reais, achei lindão também, bem quentinho, gostosinho, sabe? Estruturado, assim. Achei lindo, gente. Dois reais, show de bola. Não paga nem o novelo da lã que a pessoa deve ter comprado pra fazer, né? Porque hoje em dia o novelo deve estar o quê? Uns... Tá entre cinco e dez reais, dependendo da lã. Vale demais, né? Dois reais. Aí, por último, a última pecinha que eu vou mostrar hoje é uma da Jinglers. Olha que bonitinha, gente. Eu tô adorando, eu adoro essas peças caneladinhas, assim. Não é bem de inverno, mas eu pensei em colocar ela como um coletinho, tipo de sobreposição, sabe? Tipo, pôr uma camisa, assim, ou uma blusinha por baixo pra fazer ela como uma peça sobreposta. Eu adorei, ela já é de uma lãzinha também, isso, né? Sei lá o que é isso. Um linho, alguma coisa assim, nunca sei. E ela tem esse detalhe, assim. Ela também tá bem novinha. Tem uns pelos do Olavo aqui perdido. Falando nele, tá chorando na porta. Mas, enfim, olha que bonitinho. Marronzinha também, bem fofinha, né? E aí, gostaram das comprinhas de hoje? Então já deixa aquele seu like maroto pra ajudar a sua influenciadora, tá? Aqui, ajudar esse canal a crescer. Pra gente crescer junto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, que é muito importante também pra você receber esse. E mais outros milhares de conteúdos que a gente vai ter por aqui. Pra você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau. Tchau. Obrigado.